O skate se mantém como um jogo olímpico, você vê como que essa visibilidade destaca o segmento esportivo no Brasil e passa a ter um olhar mais delicado, com mais investimento, priorizando ainda mais algumas competições nacionais, fortalecendo os atletas, como que você vem vendo essa área e esse olhar hoje em dia?